Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ema de pirata Tio Benta tem ciúme até do vento Mas quem tem ela por perto tem tudo Porque ela não perde tempo Não nega logo, não me faz passar vontade Quanto mais forte eu bato Mais forte ela pede bate Vai malvada Empina Que as outras que aprendem tu ensina Me fascina Domina Tomei-te a atirecaína Vai malvada Empina Que as outras que aprendem tu ensina Me fascina Domina Tomei-te a atirecaína Chegou na treta no mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Nessas horas da madrugada Já que eu to bem arrogante Mulher vou ser radical Tá falando pra caraca na boca Em sentado É para la boca En sentado Em sentado Den保 Esse כ woj extra Tá lançando a novo amor É o DJ, olá Tem o vento, tem o zinho até do vento Mas quem tem ela por perto tem tudo Porque ela não perde tempo Não nega o fogo, não me faz passar vontade Quanto mais forte eu bato, mais forte ela perde e bate Vai malvada, empina Que as outras que aprendem tu ensina Me fascina, domina Tomei-te a atirecaína Vai malvada, empina Que as outras que aprendem tu ensina Me fascina, domina Tomei-te a atirecaína Seguro na treta, não pa o falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, você é radical Tá falando pra caraca na boca É o DJ Holanda, tá lançando a nova amor É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Obrigado.